Primeira bosta. Meu nome é Danisa, tenho 15 anos, espero encontrar uma pessoa super legal e que me faça feliz. Boa sorte. Meu nome é Karen, tenho 19 anos, sou formada em eletrotécnica. E eu gostaria de agradecer também a produção por ter me dado essa oportunidade e avisar a rapazes que se não sair nada hoje, que eu recebo cartas. Muito bem, ótimo resultado. Olha só, um tipo oriental ali pertinho de mim. Pode falar. Meu nome é Paula, tenho 15 anos e sou estudante. Só isso. E você? E você? Meu nome é Cybele, eu tenho 16 anos e vim aqui pra arranjar um namorado, né? Que goste de mim, do meu estilo, assim. Que seja bonito, fiel, gentil, tarado também. Então, binócula. Pode vir. Meu nome é Andresa, tenho 16 anos e estou no segundo colegial. Oi. Se tem vontade de voltar, calma, se tem vontade de voltar, pode, vamos lá. Peraí. Meu nome é Paula, eu tenho 15 anos e estou procurando uma pessoa que além de meu namorado, seja primeiramente meu amigo. Tá masticando o fogo? Hã? Tá masticando o fogo? Mascando o quê? Mascando o fogo? Não. Com ciglete, não? Não. Pensei que tava mastigando. Vem pra cá, vem pra cá, menina, vem pra cá. Vamos lá, vem você, vem você. Meu nome é Juliane, tenho 18 anos. Estou à procura de um rapaz sincero, fiel e extrovertido como eu. Também. Pode pegar. Claro, claro que já estão chegando cartas para surpresa, claro. Então, já começamos a fazer surpresas, mas por favor, quando você mandar sua carta, não conte. Tchau. Tchau.